Estão perguntando quais os cuidados que os turistas, que ele está falando, nós turistas devemos ter quando alugamos um carro na Flórida. As previsões que devem fazer. Cuidados. Somente depende de que é um lugar reputável que está alugando, que é legítimo e pode garantir que o carro está em uma condição boa. E o seguro, basicamente. Essas companhias de aluguel, eles vendem policias. E como saber quando é uma policy boa ou não? Outra pergunta que depende da situação é para proteger, a ideia da policia, Paulo, é para proteger seus bens. É uma parte de um asset planning, de um planejamento. Na cultura do brasileiro, eu quero mais barato. Essa é a primeira coisa que o brasileiro fala. Tive clientes de milhões de dólares que tiveram uma policia de 10 mil dólares. E 10 mil dólares vai muito rápido. Só um bate pequeno pode custar 10 mil dólares em termos de compensação para a pessoa física. E tem que ser feito de um jeito que cabe dentro do seu patrimônio. Se tem um patrimônio grande e está exposto, tem possibilidade de ficar... Você é dono de um escritório, por exemplo. Tem conta bancária, com muito dinheiro e não está protegido, pode ser pegado.